Quem será o novo camisa 10 do Flamengo? Torcida vota em Arrascaeta, mas tem torcedores também pedindo que o Dela Cruz seja o novo camisa 10. A verdade é, como é que vai ser esse jogador vestido? Tem gente falando até pro Lohan. Quem você acha que tem que ser o novo camisa 10 do Flamengo virado de chave? O Gabriel Barbosa deu uma entrevista, uma entrevista pro UOL, que até ontem era proibido de entrar no Ninho do Urubu e causa mais uma polêmica, inacreditável. Outra coisa que eu quero falar pra você é que o Tite vai ter mudanças pra partida contra a equipe do Amazonas na próxima semana e torcida no jogo de basquete, protesta e pede a saída do Gabigol. Isso é muito mais do vídeo de hoje, você que tá chegando comigo, deixa o like, inscreva-se, é muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu tô chegando com um mudo de informações pra deixar você extremamente bem informado. Meus amigos, o Gabriel Barbosa concedeu entrevista pro UOL, né? E aí ele fez tudo aquilo que ele deveria ter feito anteriormente, que é assumir o erro, que é, primeiro passo, Gabriel, demitiu teu assessor, quem te orientou a mentir? Quem mentiu? É, o cara deve ter falado assim, ó, vamos lá, em pleno 2024, né? O próprio Gabriel botou isso nas redes sociais dele, em pleno 2024, o assessor de imprensa te orientou a mentir, cara? Onde tem vários recursos, tem perito, pra saber se aquela foto foi uma montagem ou não. Então esse cara, ele tinha que ralar peito. Esse cara que te orientou errado já é o cara que quis prejudicar mais do que tudo. Mas hoje, o Gabriel Barbosa, ele concedeu entrevista pro André Hernan, que é corintiano, né? Pro UOL, que é... Foi proibido até pouco tempo atrás de entrar no Nido Urubu. Olha só as escolhas, né? E foi pedir desculpas. Depois de muito tempo ele acabou pedindo desculpas, falando que realmente errou, que não vai mais acontecer, que gosta, que ama o Flamengo, tudo aquilo que eu falei no vídeo anterior, né? De que ele tava em casa, que ele tem um monte de camisa, que não usou aquela camisa pra poder atingir ali ninguém, que o problema foi ter vazado a foto, enfim, eu sei que o grande problema foi ter vazado a foto. Com certeza o Gabriel veste camisa de vários outros clubes na sua intimidade. O problema é que o golpe é válido, né? O problema é quando o golpe é pego. E aí você tem que responder com as consequências. Mas deu entrevista, falou sobre o ocorrido, pediu desculpas, mas... Seguiu ali uma cartilha de desinformação, de má gestão de carreira, porque o local que ele deu entrevista, pra quem que ele deu entrevista, tava tudo muito complicado, né? Muito complicado. Enfim, vamos seguir em frente, vamos falar mais sobre isso, aconteceu, vamos ver quais são os espaços da diretoria do Flamengo referente ao contrato, referente ao prosseguimento da carreira do Gabriel no Flamengo, mas o Gabriel vai ser relacionado pro jogo contra a equipe do Amazonas. Na próxima semana, um jogo decisivo de Copa do Brasil, onde o Flamengo, onde o jogo tá aberto. O Flamengo vai enfrentar uma equipe que vai jogar o jogo da vida num estádio lotado, e o Flamengo não vai contar com o Léo Pereira. Na última partida, na saída do Léo Pereira, quem entrou foi o Davi Luiz. Davi Luiz entrou no lugar do Léo Pereira, dando a entender, né, dando a entender, de que na cabeça do Tite, o substituto eventual do Léo Pereira é o Davi Luiz. A gente pode achar que na hora do jogo ele vai mudar, mas se ele fez esse teste efetivamente na última partida, é que na cabeça dele o Flamengo deve entrar em campo com o Fabrício Bruno e também com o zagueiro experiente Davi Luiz. Então o Flamengo joga nessa semana contra a equipe do Amazonas lá em Manaus, os ingressos estão praticamente todos vendidos, caríssimos os ingressos, e é um jogo extremamente perigoso. O Flamengo é um imenso favorito, né, o Flamengo se vencer, esse é o grande problema, se o Flamengo vencer o jogo fez mais do que obrigação dele. Mas se o Flamengo perder ele entra pra história, como entrou contra o Santo André, contra o América do México, enfim. Então é um jogo que o Flamengo vai ter que vencer. O Eric Pulgari voltou a treinar, entretanto parece que o Alan tomou efetivamente a frente da titularidade no time do Flamengo, mesmo com a volta do Eric. O Eric que vinha jogando muito bem, vinha chamando a atenção, eu acho que dessa vez o Eric vai sentar um pouquinho no banquinho pro Alan ele ter uma sequência merecidamente. E aí eu concordo com o Tite, o campo tá falando, né, o campo tá gritando em relação ao Alan. O Alan tá jogando muita bola, tá fazendo uma dupla muito interessante ao lado do Delacruz, né, e o Gerson deve jogar um pouco mais pra frente. Como eu disse anteriormente, o Tite nunca foi um fã do trabalho do Luiz Araújo, muito menos do Matheus Gonçalves. Ele sempre pedia um jogador pelo lado direito, agora parece que ele encontrou dentro do próprio elenco, trata-se do volante Gerson. Então o Gerson vai jogar um pouco mais à frente, caindo ali pelo lado direito do campo. Outra coisa que eu quero falar aí pra vocês, meus amigos, é que... Agora, quem vai vestir a camisa 10 do Flamengo? Tem gente pedindo o Lohan, tem gente pedindo o Arrascaeta, tem gente pedindo o Delacruz. Eu acho, eu acho que a diretoria do Flamengo não vai tomar uma decisão tão forte que pode impactar dentro do elenco. Pode sim. Pode sim. Imagina você, caro telespectador, tu tá numa empresa e você tem um cargo naquela empresa ali. É diferente, mas vamos lá. Você tem uma cadeira cativa ali naquela empresa. Você chega lá, lá na tua empresa tem alguém que tem uma cadeira. Aquela cadeira ali é do fulano. Aí o fulano faz uma besteira lá na empresa, aí o chefe fala assim, aquela cadeira ali, o fulano não senta mais. Quem senta agora é você. E te dá aquela cadeira. Você vai até sentar, mas só que vai ter problema. Vai ficar um sentimento de caraca, porra, o cara que senta aqui tá aqui do meu lado. Eu tô sentado na cadeira dele. Enfim, eu acho que mais ou menos isso. Eu acho que não é o momento. Apesar de achar que a 10 é esplendorosa, muitos acham até mesmo que a camisa 10 é do Flamengo, ela deveria ser extinta, né? Em homenagem ao ídolo maior que é o Zico. Mas eu acho que a maior homenagem é efetivamente a camisa tá em campo, né? E jogando, e sendo representada por alguém que represente bem essa camisa. Não alguém que entre e faça qualquer besteira com a camisa aí do Flamengo. Mas a tendência é que o Arrascaeta, que seja esse jogador que seja oferecido a essa camisa, ele não aceite. O Arrascaeta tem uma tatuagem com a camisa 14. O Arrascaeta, ele tem a empresa aberta, faz alusão à camisa dele a 14. E provavelmente os outros passos seriam dar a 10 para o De La Cruz, que tem muitas características. É um jogador brigador, é um jogador com características técnicas de um autêntico camisa 10. E é um jogador agregador. Ele, o histórico dele aí na carreira dele deixou muito claro que ele é jogador longevo, é um jogador de longo prazo aí nos clubes e respeita a camisa, as camisas que ele vestiu e que ele passou. Então a tendência é essa. Mas o cara que receber... Eu acho que até para o De La Cruz receber essa camisa é um pouco mais tranquilo, é um pouco mais fácil, porque ele chegou agora, não tem vínculo ainda de amizade, poucas amizades. Ele é um cara de poucas amizades. Ele não é amigo do Gabriel Barbosa, é apenas um companheiro. Não tiveram muito contato eles. Então assim, para ele vai ser menos doloroso do que o próprio Arrascaeta, do que o Gerson, ele pegar essa camisa 10. Eu acho que ia causar um dano. Pelo menos na amizade dos dois jogadores, vai causar uma estranheza, um dano. E no jogo da despedida do Olivinha, a torcida do Flamengo já deu um primeiro exemplo do que pode ser os próximos jogos com a presença do Gabriel no elenco. Xingou o Gabriel, falou de traição, cobrou a saída do Gabriel Barbosa. Enfim, vamos ver se essa entrevista dada para a UOL pode impactar em alguma coisa, em melhoria, nesse trato da torcida com o Gabriel Barbosa. Mas humildemente, trazendo a minha opinião, eu acho que o ciclo do Gabriel já vinha se encerrando e poucas pessoas não queriam enxergar isso. Mas agora, aquelas poucas pessoas que não enxergavam, já chegaram à conclusão de que o ciclo do Gabriel, assim como do Diego Alves, Diego Ribas, Rodinei, Everton Ribeiro, também se encerrou aos 27 anos. Isso que dói, aos 27 anos. Você que está comigo, deixa o like, inscreva-se, é muito importante para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelman, essa é a Sion Live, um forte abraço, um bom domingo, saudações, valeu.